A Igreja Católica inicia no próximo domingo o Advento e é uma preparação para a festa do Natal. E para falar sobre esse assunto a gente recebe aqui nos nossos estúdios o padre Antônio Francisco Lelo. Seja bem-vindo, padre Lelo. E o senhor pode falar, explicar então para a gente o que é o Advento? O Advento é a expectativa ansiosa da chegada do Salvador. Nós olhamos já de antemão para o presépio e vemos as figuras de José, de Maria, de João Batista. E nós então rezamos como a Igreja nos ensina desde o prefácio. Aquele que a Virgem esperou com amor de mãe, João anunciou estar próximo e os profetas predisseram. Ou seja, o Advento é a expectativa ansiosa daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá. Ou seja, as três vindas do Senhor são celebradas neste período de preparação para a encarnação do Verbo. O Verbo que se faz carne, Deus que se faz homem, para que o homem se possa fazer divino. Então é a chegada dele. Padre, para quem está em casa e fica se perguntando como eu posso fazer uma boa preparação para o Advento, quais as dicas que o Senhor tem para nós? Olha, em primeiro lugar, se nós preparamos a casa, fazemos os preparativos, o maior preparativo é aquele que nós fazemos interiormente. Desde já, em nosso coração, procurando nos assemelhar sempre mais a Jesus. procurando estar centrado naquele que é o foco, que é o principal, que é o menino, e não as compras, e não os presentes. E a partir daí, então, o nosso coração todo está direcionado para aquele que vem salvar o mundo e trazer uma grande novidade de vida para nós. Que bom! Muito obrigada, Padre, por suas dicas. E olha, vamos então seguir, né, essas dicas para a gente se preparar bem para o Natal. Obrigada, um bom dia para o Senhor! Obrigada, um bom dia para o Senhor!